Música 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 Vamos lá galera Estamos preparando para o voo Estamos prontos Para voar agora com o héroe Ok? Vamos lá galera Vrou não? Vrou não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá A sensação é incrível Vamos lá, vamos lá 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 É incrível Para filmar São Gabriel Foi incrível É uma sensação incrível Muito bom, galera Gostei muito Filmei todo São Gabriel Estou aqui, ok? Vamos lá Vamos lá É incrível Vamos lá Vamos lá Bom